Música Ligado ao Companhia Nebedadão, Ministro de Saúde, alegadamente a lua judicação de reita, a tua importância em Morrox, mas Timor-Leste, desconfia a companhia refere-se da prensa de requisitos a tua importância em Morrox, no companhia refere-se durante-se da que a experiência ruma e a negocia o produto médico e a reilarão. Mas bem, Ministro de Saúde considera a companhia Nebedadão importa em Morrox, no Timor-Leste e a uma experiência para a atividade econômica em Timor-Leste. A companhia Salimago, companhia de Nebedadão e Itajouto, tem diversas atividades econômicas em Timor-Leste. Quer dizer, está habilitada a importar e comercializar medicamento. Se o Estado convida a companhia a sua experiência, significa que se a companhia Salimago concorre. Não significa que ela é livre de concorrência. Antes, né, presidente, comensão EFI e o Parlamento Nacional dúvida ou a justificação direita, né, ministra, saúde oferece a companhia Timor-Leste, alegadamente, se dá o que a experiência vai importar em Morrox. Santina de Jesus, Tomás Soares, Jemen.